O Cristiano não é dono do Real Madrid não, pode entrar lá no Real Madrid e se o presidente contratar vai entrar, não é porque o Cristiano não está o Neymar não pode ir, não, não é isso. Tem sempre as portas abertas do Real Madrid, algum dia o Neymar vai jogar no Real Madrid.